Eu quero te amar, eu plato em teu coração E me derramar os meus pés Eu espero, eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou De ti, eu te dou em minha vida Aleluia, 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 Aleluia Quando todas me querem decubar E nada em ti eu restarei Pois tu és o meu perfume, o seu óbvio E não importa onde estiver No fardo do monte adorarei Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.